Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos desde já a questão colocada pela Sra. Deputada Catarina Rocha. Obviamente que a violência, como referi no início, penso que terá sido um lapso ou a forma como me espressei, mas obviamente a violência contra as mulheres, um atentado dos direitos humanos à violência de género e em relação à qual somos, obviamente, intolerantes. Aquilo que a Sra. Deputada Catarina Rocha refere é, no âmbito do RCM 139, de 2019, efetivamente, onde foram elencados algumas áreas de trabalho, incluindo um grupo de trabalho, o grupo de trabalho das 72 horas após a denúncia. Tive, efetivamente, o conhecimento que tenho, até porque nos chegam pedidos também de informação nesse sentido, é que ele está a funcionar, está a trabalhar. Há, de facto, um trabalho já quase finalizado no âmbito da base de dados. Penso que terá já, o SCMI terá dados já, já existe um regulamento e, portanto, ele está a avançar. E, relativamente à ficha de avaliação de risco, extremamente importante e que é algo que a nós também nos preocupa e que várias vezes apelamos para que se iniciasse essa revisão, porque ela já está datada. E também temos conhecimento que já existe um concurso para, ao nível da academia, dar início a essa reformulação da ficha de avaliação de risco, extremamente importante. Relativamente a outros projetos, como refere a chamada Rede RUI, não é? Redes Urgentes de Intervenção ou Agir VD, são projetos que estão, neste momento, a avançar, a ser pensados, mas que estão a aguardar a melhor localização, porque há necessidade de rentabilizar recursos e não utilizar novos recursos. Portanto, é esta a nossa posição e estamos a crer que estes trabalhos que já estão em funcionamento e que estão, este grupo a funcionar, dará finalização a estas respostas. Muito obrigada, Sra. Deputada.